Hoje a gente tem muita novidade, a gente tem novidade lá em Alexandria, novidade de local novo de gravação que foi usado em outra temporada Hoje a gente já tem local de gravação pra nona temporada de The Walking Dead Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô, eu tô bem, eu tô bem, falei igual aqueles locutores né Tudo bom com você que tá assistindo? Então hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora que não tem The Walking Dead mais, acabou a oitava temporada, é só na nona E agora a gente vai começar a acompanhar as gravações da nona temporada No vídeo da semana passada, caso você não tenha assistido, vai assistir Eu já falei de algumas coisas que já estavam começando a se movimentar nas regiões das gravações do The Walking Dead Lá onde fica Alexandria, na questão da construção do moinho E hoje tem muito mais informação nova Saiu lá no nosso devido The Spoiling Dead Friends, que é a página do The Walking Dead que sempre vaza coisas sobre as gravações E essa época que assim, eu amo, eu amo essa época das gravações assim Em certos pontos, eu amo mais a época das gravações do que a própria época que tá passando o episódio É assim, é que eu gosto muito No dia que você for lá e ver aquilo lá, você vai concordar comigo É desse jeito Mas sem enrolação, sem demora, que eu sou a pessoa que mais enrola no Brasil Vamos começar com isso aqui A nona temporada, ela já tá com data marcada pra começar a ser gravada Ela vai começar a ser gravada no dia 30 Em relação ao dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, que é numa segunda É daqui uma semana Então assim, tá do lado né E aí a gente volta né, acompanhar as gravações maravilhosas Mas a gente não vai voltar só nessa data Porque agora já começou a sair local de gravação novo E o local de gravação novo, que não é tão novo assim, eu já vou falar aqui agora É um local de filmagem próximo à região de Brooks Lá na Georgia, lá mesmo, lá perto daquelas regiões de Senóia, sul de Atlanta né Que aparentemente é uma área rural né E é um local de gravações recorrente Recorrente eu falo porque assim, não é certeza se vai ser o primeiro local que eles vão começar a gravar A gente não sabe se eles vão começar a gravar em outros lugares ou vão pra esse e tudo mais Mas a gente sabe que foi o mesmo local de gravação usado na terceira temporada Lá numa cena em que o Merle e o Daryl, o Merle se você não lembra é o irmão do Daryl Eles resgatam um grupo lá em uma ponte né E assim, o que a gente tem de informação desse lugar é que eles tem planos de fechamento da rodovia De uma data que vai do final de abril até o final de junho Então assim, é suposto que vai ter muita gravação nesse lugar Alguns episódios, várias cenas vão ser gravadas nesse lugar E à medida que eu fui falando, vocês puderam ver algumas imagens aí que foram passando Você pode ver aí que tem uma região bem pantanosa Parece coisa de um rio, alguma coisa assim E tem uma ponte toda pichada É isso aí que saiu até agora E contudo, todavia, esse lugar já gera uma certa expectativa né Porque a gente não sabe o que que vai ser gravado ali A gente começa a tentar imaginar o que que vai ser utilizado naquele lugar Ponte, The Walking Dead, aquele rio ali passando e tudo mais O que que tá acontecendo aí E agora vamos para o ponto, pra mim, o ponto mais interessante do vídeo Então, o que a gente tem de informação é que aquele burburinho né Vamos dizer, de que tinha movimentação lá em Alexandreia pra construção do moinho É uma coisa praticamente confirmada Porque tem sim muitas pessoas trabalhando em construções lá na região de Alexandria Pelo que eu vi das imagens, aquelas imagens anteriores eu fui analisar Tinha um pedaço de telhado lá, aquelas casas que tinham sido explodidas e tudo mais Eles tinham removido os telhados, as partes de cima e tudo mais Ou seja, eles tão tirando a parte cenográfica que foi queimada Que mostra uma Alexandria destruída E provavelmente eles vão voltar com partes novas, reconstruídas e tal E além de tudo o que a maioria das pessoas estão querendo saber E é uma questão mais curiosa É a questão do moinho Porque sim, aparentemente é 99% de certeza que eles vão construir o moinho lá E esse moinho foi vazado até a metragem dele Aparentemente o moinho mede aproximadamente 55 pés O que equivale ali mais ou menos 16 metros e meio 16 metros e 70, alguma coisa assim O que é um moinho muito grande né Ou seja, a alteração na região de Alexandria ali vai ser grande E além disso, segundo os vazamentos, a gente espera muitas mudanças lá na região de Alexandria Tem a possibilidade de ter muro que vai ser estendido pra algum outro lado Tem as casas que vão ser renovadas A questão de tudo que a Alexandria é queimada e tudo mais Vai ser tudo renovado E se for seguir os quadrinhos, que o que aparece aqui vai Vai ter muita plantação, vai ter muita mudança no ecossistema lá de Alexandria Lá em Senóia lá E além de tudo pra fechar Parece que estão correndo nas entrelinhas aí De que essa questão do moinho, o planejamento, disso tudo Já corre desde 3 anos Desde 3 anos atrás, da época que eles estavam começando a preparar a parte de Alexandria Lá pra região Porque eles estavam pedindo permissão pra construir essas casas e tudo mais Os muros Eles já tinham incluído lá o pedido pra construção do moinho É o que incorre nas entrelinhas ali E é né, isso gera muita empolgação Você vê que vai mudar aquele ecossistema ali tudo Aquela filmagenzinha ali que eu fazia pra vocês de Alexandria ali do lado de fora Os muros e tal A gente via a pontinha da igreja Aquele prédiozão principal As partes das casas de cima meio queimadas E mais ou menos isso Agora Alexandria já vai dar uma mudada boa né Agora a gente olhando até de fora Alexandria Possivelmente até de longe a gente já vai poder ver o moinho Porque 16 metros é muito grande viu Pra você ver o que a produção de uma série não faz num lugar Eles vão gastar muito material e muita coisa E no mais é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo você clica no joinha que vai me ajudar demais na divulgação E não custa nada você clicar nesse joinha O joinha tá aí embaixo Não é fácil Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Que vão sair muito mais novidades Muito mais coisas né Segue a gente nas redes sociais Todas as redes sociais estão aí embaixo na descrição E é isso aí Muito obrigado a você que assistiu até o final Coloca aí nos comentários o que você acha Essas coisas tudo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau